Oi gurias, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de favoritos e o vídeo dessa vez não é só de maquiagem, eu trouxe algumas outras coisinhas assim pra mostrar pra vocês que eu tenho usado muito nos últimos dois meses mais ou menos eu vou começar falando sobre esse hidratante facial aqui da Lebel que é o Hidracalme, eu tenho usado ele assim não diariamente porque eu vou intercalando com outros que eu uso mas eu gostei bastante desse hidratante aqui porque ele não deixa a minha pele oleosa e ele dá aquele vício, sabe, aquela energizada, digamos assim, na pele eu tenho gostado bastante e eu tenho usado ele bastante também então consequentemente ele está nos meus queridinhos, nos meus favoritos e vamos entrar aqui no negócio da maquiagem não poderia deixar de fora, gente, esse iluminador aqui que é o iluminador da Tracta na cor média eu tenho usado ele muito eu não sei se ele não apareceu também no último vídeo de favoritos mas é porque eu não abandonei ele, nem pretendo abandonar tão cedo eu estou usando ele demais, assim, nos cursos, nos vídeos ele é... se tornou, assim, um dos meus iluminadores favoritos minha base favorita dos últimos tempos tem sido a Revlon da Color State eu tenho usado ela bastante, tanto em curso quanto em mim mesma, assim, nos vídeos a minha cor é a 220 Natural Beige essa base aqui eu gosto bastante do efeito porque ela deixa a pele sequinha mas ela não deixa aquele aspecto de massa corrida, sabe? ela cobre muito, cobre tudo o único problema é que não tem uma cartela de cores ampla tem poucas cores aqui no Brasil que eu acho absurdo, mas tudo bem, se chama quieto mas tenho usado ela, assim, direto ainda sobre pele, chegou pra mim recentemente duas paletinhas da Katarina e Rio que são essas duas aqui, ó, decorretivos inclusive saiu resenha delas lá no blog, ó essa aqui é de cores escuras para peles escuras e essa aqui é para peles claras a minha é, obviamente, essa aqui e essa aqui eu já testei pra fazer contorno molhado até que eu estou pensando em gravar um vídeo pra vocês essa paletinha aqui, gente, de corretivos ela cobre muito ela cobre tudo ela tem alta cobertura e ela é bem sequinha então ela não precisa de muito produto pra ser selado se vocês querem mais detalhes eu vou deixar aqui abaixo do banco de informações a resenha bem completinha dessas paletinhas de corretivo aqui ainda sobre pele eu tenho usado muito nos meus cursos esse bronze aqui da Bourjois Paris que infelizmente está esgotado há um tempão já na marca eles estão com... produto importado no Brasil é complicado por causa da Anvisa e tal sempre atrasa as mercadorias daí fica parado não sei quantos meses enfim, está esgotado mas eu amo dá pra ver que eu uso bastante ele porque ele está cavocado já esse aqui é pra peles médias a escuras e eu adoro o efeito dele porque ele super se adapta ele não é super quente mas também não é frio ele é um tom bem bacana tenho usado ele muito nos cursos e eu separei duas paletinhas que foram as minhas favoritas dos últimos tempos que são lançamentos também a primeira que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui da Colos que é a número 5 é a paleta Magic da Colos ela é inspirada na Naked 3 da Urban Decay já tem vídeo dessa paletinha aqui de eu usando essa paletinha aqui e tem resenha também lá no blog e ela é super bacana porque ela é assim é tons mais neutros mas todos com um fundo mais rosadinho então se tu gosta de fazer umas maquiagens assim mais delicadas com uma pegada mais feminina que tu gosta de rosa essa paleta aqui cai muito bem porque como vocês podem ver os tons dela tem toda essa pegada mais rosinha de fundo mais rosa e outra paletinha gente que também é lançamento é essa aqui de 15 cores da Bicarra usei ela em vídeo e ela tem as sombras bem grandonas assim ó e ela é neutra tem umas cores muito lindas eu só fico um pouco revoltada digamos assim porque por exemplo a Bicarra lançou essa paleta e tipo foi um estouro de vendas eles não estavam preparados e daí já tá há um mês e pouco esgotada também daí tem que ficar um ano esperando pra voltar o estoque da bicha mas gente eu adorei essa paletinha aqui porque ela é super multiuso sabe ela dá pra fazer make dia make noite inclusive essa aqui da Magic da Colossi também dá delineador favorito da vida e que eu voltei a usar assim nos vídeos mais frequentemente e agora que eu voltei com os cursos eu tenho usado bastante é o meu delineador em gel da Inglot que pra mim é o melhor delineador em gel da minha vida que eu já descobri até hoje é esse aqui só que infelizmente com a alta do dólar agora o dólar baixou um pouquinho então deve estar compensando um pouco mais na época que eu comecei a usar ele ele tava 60 reais agora já deve estar uns 90 então mas eu acho que super vale a pena porque eu consigo usar o potinho inteiro até o final ele não resseca que nem os outros ele não vira pedra digamos assim um produtinho que eu descobri da Bittarra gente que eu tenho usado muito é esse potencializador de sombras nude eu gostei muito dele porque ele realmente ajuda a dar aquela potencializada na sombra e ajuda a fixar a sombra por mais tempo ele deixa as cores mais vivas assim tenho gostado bastante desse potencializador aqui outro produtinho que eu descobri não tem muito tempo é essa cola pra cílios 24 horas aqui da First Kiss que se tornou minha queridinha das nacionais nacionais mal de dizer que acho que First Kiss nem é nacional mas das mais baratas digamos assim ela é muito boa e ela dura horrores tipo eu fico o dia inteiro com cílios e os cílios não saem do lugar ele não descola as pontinhas e o bacana dela o que eu gostei mais ainda dela é que ela tem um aplicadorzinho então fica fácil sabe de fazer a aplicação eu tenho usado ela praticamente em quase todos os vídeos se tornou minha queridinha máscara de cílios que eu escolhi como favorita eu tenho usado muito vocês têm visto bastante nos vídeos é a Max Definition da Bourjois Paris ela é muito legal pra ti que gosta de aplicador grandão tu vai gostar dessa máscara aqui porque olha só o tamanho do aplicador ela dá bastante volume e ela não deixa os meus cílios empelotadinhos ela só não vem assim numa medida muito boa de textura ela vem um pouco molhada agora a minha que já tá mais usada ela tá numa textura bem bacana mas logo que eu abri ela eu achava ela um pouco molhada sabe mas mesmo assim eu adoro o efeito que ela dá nos cílios então é a minha queridinha pra mostrar pra vocês gente tô invadindo aqui o vídeo de favoritos pra dizer que eu esqueci de falar sobre os batons líquidos da Contém 1 Grama que eu tô apaixonada então eu peguei um takezinho do vídeo da resenha desses batons que já tá aqui no canal pra falar pra vocês que eles estão sim dos meus favoritos eles estavam na minha frente no dia que eu tava gravando o vídeo ontem no caso e eu acabei esquecendo de mencionar eles porque eu tava atrasada pro médico quem nunca né mas enfim esses batons eles são muito legais porque eles tem uma textura muito boa eles são fáceis de aplicar tem alta cobertura duram horas na boca então com certeza eles estão entre os meus queridinhos os meus favoritos eu não sei se eu já não falei desse produto aqui gente no outro vídeo também mas eu continuo usando ele direto então por isso eu vou mostrar de novo é a sombrinha MA01 da Vult sombra opaca unitária da Vult essa sombra ela casa muito bem pra fazer a correção da minha sobrancelha inclusive eu fiz essa correção aqui com essa sombrinha então é uma queridinha também esses são os produtinhos de maquiagem agora eu vou mostrar pra vocês um produtinho de cabelo que eu tenho usado muito vocês sempre me perguntam que produto eu uso nos cabelos então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo eu tenho usado toda semana esse kitzinho aqui da Lola Cosmetics é a linha morte súbita com certeza vocês já ouviram falar esse aqui é o shampoo sólido da marca e ele é esfoliante então eu uso ele no máximo duas vezes por semana porque ele limpa profundamente o fio até a indicação dele é usar de uma duas vezes por semana e o outro produtinho é a conhecida máscara da marca ó gente o cheiro desses produtos é maravilhoso e essa máscara eu amo ela porque ela tipo desmaia o cabelo então quando eu vejo que meu cabelo tá mais seco que precisa de mais hidratação eu uso essa máscara aqui também uma média de duas vezes por semana mais ou menos tenho usado muito esses dois produtinhos aqui o outro produtinho da cabelo que eu tenho usado pra dar uma camuflada o meu cabelo tem raiz bem oleosa então as vezes eu lavo num dia no outro ele já tá começando a grudar sabe já começa a grudar na cabeça e daí as vezes eu quero gravar vídeo tô na correria não dá tempo de lavar o cabelo aí eu uso esse produtinho aqui ó que é de Eudora é o controla oleosidade é um shampoo é seco e ele não deixa o cabelo branco ó tá vendo ele não deixa o cabelo branco e deixa o cabelo super soltinho assim eu tenho usado muito gente de todos os shampoos a secos que eu já testei até hoje esse aqui com certeza é meu favorito só falta uma coisinha pra mostrar pra vocês que não tem nada a ver com cosmético deixa eu pegar aqui no chão mas eu preciso mostrar porque vocês me viram usar bastante no snapchat quem me acompanha pelo snapchat me viu usar bastante e tão perguntando que modelo é esse tênis aqui e eu tenho usado ele direto mesmo porque ele é muito confortável que é esse tênis aqui ó vou mostrar até no vídeo da recebidos já faz uns 15 dias 20 dias que eu recebi ele eu tenho usado ele direto quase todos os dias assim quando eu preciso sair eu uso ele quando eu vou dar curso eu uso ele que é da marca Mary Jane eu recebi ele da passarela eu não sei o modelo bem certo dele gente mas ele é de corinho preto e ele é assim muito estiloso eu tinha que botar ele nos favoritos porque eu quero começar a trazer favoritos mais bagunçados assim com outras coisas a não ser só cosméticos hoje só põe esse tênis aqui porque realmente é ele que eu tenho usado muito nos últimos dias então é isso gente esses são os produtinhos que eu mais usei nos últimos dias nos últimos dois meses ou que eu mais gostei digamos assim são os favoritos mesmo nos últimos dois meses espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês querem mais vídeos como esse clica muito em gostei e se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau